Então, a gente tá cortando o filé contra filé. Então, a gente tá cortando pra rechear a pizza de filé ao alho. Vamos fazer a nossa moda, né? Então, a gente vai cortar tudo e vamos mostrar como faz. Então, a gente já passou o molho de tomate e fizemos com borda. É tudo feito em casa, caseiro. Colocamos mais tomate, agora mussarela e agora vamos colocar carne. Pode colocar o tanto que vocês quiserem. Então, a gente tá fazendo a nossa moda. O alho frito a gente coloca no final, só. Então, vou colocar mais queijo, agora por cima. Vou colocar um pouquinho de queijo cheddar também. Vai colocar mais um pouquinho de queijo mussarela. A gente coloca um pouquinho de mussarela e queijo cheddar. Agora, vamos colocar um pouquinho de catupiry. Lembrando, o alho a gente coloca só no final, senão amarga. Vocês podem fazer a borda recheada, normal também. A gente tá mostrando o que a gente faz. O alho a gente coloca no final. Obrigado.